Saudações a todos os bravos, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Brava Expedições, montanha. Eu sou o Bravo01, responsável aqui do canal em trazer um pouquinho de informação, dividir um pouquinho de conhecimento e aprender um pouquinho com você, que sempre está aqui no canal da Brava Expedições, nos prestigiando. Já quero começar esse vídeo dizendo que eu sou um fanático por case. Eu gosto de case plástica, case estanque, bolso modular, bolso mole, pote, seja por o que for. Desde transportar minha alimentação em potes e case, eu acho que aquilo fica bem acondicionado, fica bem protegido, até dentro do porta-luva do meu carro, se você mexer lá, você vai encontrar case para tudo quanto é lado. Então o vídeo de hoje eu quero compartilhar com você. Aqui eu estou conversando com pessoas que são pessoas do meio da sobrevivência, são preparadores, são militares. Então principalmente nós que viemos aí do meio da sobrevivência, a gente acaba adaptando muita coisa. Então eu vou apresentar dois produtos hoje que eu achei pertinente compartilhar com você. Me perguntaram há pouco tempo sobre isso no estande de tiro, então eu vim compartilhar um pouquinho com você dois itens que podem ser bem úteis no teu dia a dia. Um deles tem um custo fantástico, um custo bem razoável mesmo, acho que vale a pena ter. O outro é um pouquinho mais caro, mas que também cumpre a proposta pelo qual ele se propõe. Eu vou apresentar para você hoje essa maleta aqui, essa maleta aqui é a maleta que eu transporto para o estande de tiro e que eu guardo em casa com as minhas munições. Então eu vou te apresentar hoje essa maleta aqui, vou te explicar para que eu utilizo essa maleta e você, de acordo com a tua criatividade, com a tua necessidade, você pode adaptar e você já sabe que existe isso aqui no Brasil com valor até justo, ao meu ver. E também, deixa eu ver se essa cabe aqui na câmera, essa maleta aqui, essa maleta de ferramenta aqui da MetaSul, já vou adiantar, você encontra ela aí em dois padrões, se eu não me engano, tem um padrão preto com cinza, essa minha aqui é um tan com verde, num custo bem, 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 bem legal, em torno de 40 reais. Claro que 40 reais é bastante dinheiro, mas eu vou te garantir o seguinte, cara, essa maleta aqui da MetaSul, além dela ter um excelente tamanho, ela tem uma qualidade muito boa, ela é tão boa que eu tenho duas, eu tenho uma só para material de limpeza e manutenção de armamento e tenho uma para as minhas caixas de ferramenta, que ficam lá na minha bancada, na bancada pela qual eu faço lá as minhas lâminas, tanto a criação das lâminas quanto a fiação, manutenção, enfim. Então, aí você que é preparador, que é sobrevivencialista, cara, aí vai da tua criatividade. Claro que provavelmente você não vai transportar isso aqui numa mochila, mas talvez dentro de um carro, na mala do carro, talvez na sua casa, enfim. Então fica aqui o Bizu do 01, vou apresentar essas duas cases que facilitam bastante a organização dos meus itens na minha rotina e no meu dia a dia. Então vamos ao que interessa? Vamos ver essas duas maletas aqui e ver o que você acha. Montanha! Então vou tentar colocar as caixas enquadradas aqui, nem eu imaginava que a caixa seria tão grande para realizar aqui a filmagem. Tenho certeza que as pessoas vão me perguntar aí mais ou menos o tamanho. Então, só para dar uma conferida, eu estou com uma régua de 30 aqui. Então, ela tem em média 42 centímetros aqui de comprimento por uns 18 aí de largura. Então, só para você entender um pouquinho o tamanho. A minha eu dei uma customizada, ela vem nesse material aqui, essa marca aqui é a MetaSul, tá? Caixa MetaSul, acho que eu guardei a etiqueta, a minha eu customizei inteira. O que eu achei interessante nela aqui, ela vem com essas duas travas, bem forte a trava. Então, vamos mostrar a caixa aqui por dentro. Vem com uma alça felpuda aqui para transporte, que ajuda bastante. Aqui nessa parte interna também eu customizei ela aqui. E eu guardei a etiqueta aqui, exatamente para te mostrar. Então tem alguns itens aqui que eu não vou ficar falando sobre todos. Isso aqui é um bumper, é um extensor do carregador da minha G3. Aqui ó, eu colei a etiqueta aqui e aqui está a descrição dela, ó. Caixa de ferramenta tática, fecho articulado, marca MetaSul, 18.3. Olha lá as dimensões dela lá, ó. 44, 23 e 18. Então está aqui, ó. Sabia que eu havia guardado a etiqueta aqui para poder mostrar. Ela veio com esse compartimentozinho aqui, para você colocar itens menores. e funciona bem. Aqui dentro da minha, só para você ter noção aqui, eu sei que hoje o que interessa não é falar sobre esse material, mas só para você ter noção. Eu tenho dois coldres velados aqui. Um coldre também aqui do meu porta-carregador. Aqui dentro, o material em que eu faço, a plataforma em que eu faço a minha manutenção. E aqui, ó, para você ter noção do tamanho dela por dentro, ó. Tem aqui uma lata bem grande do WD e mais duas aqui desse Corrosion X, muito bom por sinal. E cabem aqui, ó, três latas, mais três dessa aqui do meu sistema de limpeza. E funciona bem. Claro que eu tenho outras coisas que eu utilizo, que não vem ao caso hoje. O vídeo de hoje não é para isso. Aqui fica tudo de manutenção. E não coube aqui dentro, se eu for manter aquela prateleira pequenininha, né? Mas não me interessa o que me interessa aqui exatamente armazenar essas latas. E o tapete. Então, ela serve bem para esse propósito. E daí, eu pensei em compartilhar com você, que nós que somos preparadores, sempre precisamos aí de maleta de ferramenta, de, sei lá, cases organizadoras. Ela ainda tem um furo aqui frontal para você, sei lá, precisar colocar um cadeado. Olha lá o fecho, ó. Funciona muito bem, muito bem. Eu paguei, se eu não me engano, essa daqui eu comprei pela Shopee. E eu paguei aí em torno de 40 pratas nessa caixa de ferramenta. Eu já achei mais caro, 60, 80. Enfim, eu peguei aí, pega numa dessas promoções, deixa no carrinho. Quando tiver frete grátis aí, você consegue comprar essa caixa de ferramenta aqui. Eu tenho duas, tá? Uma de manutenção e a outra que fica lá na minha bancada. E um outro item, esse item aqui, é o modelo Bunker da marca Bellica. Essa daqui já é uma caixinha um pouquinho mais cara. Apesar dela ter a dimensão dela um pouquinho menor. Vou medir ela aqui mais ou menos. Olha lá, daria um... Vou pegar ela por aqui assim, ó. Em torno de 25, 26 centímetros. A altura dela. Em torno de 15, largura. Vou pegar aqui uma média em torno de 11, tá? Etiqueta dela tá aqui, ó. Também guardei pra poder mostrar. Tá o modelo aqui, ó. Bunker Box. Ideal para o transporte e armazenamento de caixa de munição, kit de limpeza, pequeno equipamento. Da marca Bellica. Eu gostei. Achei que ela cumpre bem o propósito. Também tem uma alça bacana aí de transporte. A minha também tá customizada, beleza? E o que eu achei maneiro? Ela tem uma fivela aqui muito forte. Já com uma haste metálica aqui, ó. E essa fivela aqui, ela possui aqui dentro um o-ring na tampa. Um o-ring também bem bruto, que deixa a caixa bem, bem estanque, né? A gente consegue manter o material aqui bem protegido da umidade. Aqui dentro, basicamente, eu carrego aqui caixas de munição 9 milímetros. Então, aqui dentro eu tenho as minhas caixas de munição. Deixa eu pegar essa aqui que tá vazia, ó. Eu tenho seis. Também é um bom dispenser pra você transportar. Cabem seis caixinhas dessa aqui dentro, tranquilamente. Ainda sobra um pouquinho de espaço. E aqui é a parte interna da caixa, ó. Eu curti essa caixinha. Esse modelo aqui também vem com o furo pra você colocar um cadeado, sei lá, trancar. Muito bem acabado. Essa daqui eu já carrego ela pro stand junto comigo, pra fazer o transporte de munição. Já é uma caixa um pouquinho diferente. Mas que de acordo com a tua criatividade aí, por ela ser uma caixa estanque, ela tem aí um lastro de utilização um pouco maior do que a outra. Enfim, todo preparador, todo sobrevivencialista, acaba tendo aí a necessidade de adaptar, de improvisar de acordo com a necessidade. Então, hoje eu resolvi apresentar esses dois itens que na minha utilização aí eu faço com um propósito, mas nada impede de você utilizar esses itens pra outro propósito no teu dia a dia. Então, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, qualquer pergunta sobre os itens, se quiser a minha opinião. Então, é o que eu tô falando, eu curti essa daqui já em torno aí de uns R$70,00. Menorzinha, mas bem mais cara do que a outra. Mas vale muito a pena porque ela cumpre o que promete aí, no meu caso, pela qual eu adaptei a utilização dela. Então, por hoje é só. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Montanha!